Esta tradição existe? Tem mais algum ponto da Madeira? Neste momento, ou atualmente, tem os Cainas, que só interrompeu com a pandemia. Só sei que também nos lados de Santa Cruz existe. Quando o Parque de Fez de Noveira existia, a Fez de Noveira vai retomar este ano também. Não sei se existem mais algumas à volta da ilha, mas em muitas férias antigamente existia esta tradição. Olha que curioso, é uma das tradições que eu desconhecia. Já vi, já sou de uma geração mais nova, não é? Mas ainda bem que estão cá para resgatar esta tradição. Obrigada por cá estar e divirtam-se. Obrigada. Pronto, agora é o momento em que nós colocamos a máscara, porque esta é também uma das tradições efetivamente da primeira oitava de 26 do dia de hoje. E eles são a Tuna do Carvalhal e Carreira, os mascarados da festa. Música O que é isso? 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 O que é isso?